Contar e treinamentos, os melhores cursos, departamento pessoal e departamento fiscal, marketing em vendas, gestão de pessoas, contabilidade básica, societário, oratória, recrutamento e seleção, departamento financeiro, internet para terceira idade e Excel avançado. Contar e treinamentos, formando profissionais todos os dias. Fale com a Contar e Treinamentos e você vai sair pronto para o mercado de trabalho. Rua Uruguai 370, fone 3248-2423. Contar e treinamentos. Rua Uruguai 370, fone 3248-2423. Contar e treinamentos.